Uma zebra diferente das outras. Ele não tem listras. Algum problema em ser diferente? Tentando ser igual a todo mundo. Eu não quero mais ser diferente. A vida selvagem pode até parecer fofinha, mas... Onde ele está? Esconde muitos perigos. Morre! E uma grande aventura. Vai, Cumba! Sábado 15 para as 11 da manhã, Cumba! Gostei dele. No Sábado Animado.